Bom dia Goiânia, bom dia Goiás, vender, trocar, consignar, Gilei Multimarcas Liga agora, financeiro 24, 36, 48, em até 60 meses A melhor taxa do mercado do Goiânia brasileiro, Gilei Multimarcas Eu tenho um carro pra você, eu tenho um Uno, esse Uno é maravilhoso, espetacular 1.4, a direção V do Trava, rodas especiais Oferta do dia, só R$ 28.990, esse Uno lindo, maravilhoso E eu tenho esse Gol Rock in Rio, esse carro 2012 A direção V do Trava, rodas especiais Acabamento em couro, é oferta do dia, é só ligar agora Financeiro 24, 36, 48, em até 60 meses Tá procurando um Gol 1.6, 2009, esse Gol completasso Entrada, mais 48, parcela de R$ 599,00 por mês Quer Gol? Nós temos um Gol 0, é isso mesmo A Gilei tem esse Gol 0, quilômetros pra você Atenção, G6, só R$ 26.990, é só ligar agora No 3229-0044, zero quilômetro, financia em até 80% do veículo É só ligar agora, 3229-0044 E eu tenho esse Sandero 2008, lindo, maravilhoso Completo, a direção V do Trava 1.6 Entrada, mais 36, parcela de R$ 429,00 por mês Vender, trocar, consignar, Gilei Multimarcas E eu tenho esse Costa Sedan Max, lindo, espetacular Maravilhoso, completo, 1.4 Esse carro, atenção hein Entrada, mais 36, parcela de R$ 499,00 por mês É só ligar agora, 3229-0044 Gilei Multimarcas Vem correndo pra cá Vem correndo pra cá